Oi, eu sou o Alexandre Gourjão, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje a gente vai invocar o direito de não ser bonita. Você tem esse direito e eu também. Vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, já é a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, vamos falar sobre o nosso direito que temos de não sermos bonitas. Eu tenho todo o direito do mundo de não ser uma pessoa bonita, assim como você também. Parece uma grande inspiração, parece uma grande loucura, o que você está falando, Alexandra? Bom, eu não sei o que você acha que é bonito ou feio, né? Cada um tem a sua visão de beleza, do que é bonito e do que é feio. Só que existe uma beleza padrão, existe uma beleza a se seguir, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no Miss Universo, que é um concurso de Miss, né, que teve agora, beleza é aquilo lá. Agora estão botando algumas mulheres negras, né, é muito raro isso, mas beleza é basicamente aquele padrão eurocentrado da mulher branca, magra, alta, loira, de cabelo liso, olhos claros. Aquilo é beleza, até hoje é isso que é reforçado, as grandes modelos, quem são as grandes modelos? Claro que foram surgindo outros tipos de belezas que a gente foi admirando, mas mesmo assim, tudo se encaixa dentro de um padrão de alguma forma. Todo mundo tá dentro daquela coisa que é endeusada ou tem um status por trás ou tem muita plástica e muita coisa que foi comprada e muito dinheiro colocado ali. E aí, nesse caso, se a gente for parar pra pensar, a gente tem aquele padrão Miss e a gente tem aquele padrão Kardashian, né, que é o novo padrão aí de corpo que é interessante, aceito e desejado. E falando no padrão Kardashian, esse padrão Miss, que é o padrão de beleza, né, se a gente for parar pra pensar, aquilo que a gente vê naqueles concursos é pura e simplesmente o que significa ser padrão, né. Aquilo ali tá no máximo do padrão. E o padrão Kardashian já é o padrão das mulheres que compram partes do corpo, já é o padrão capitalista, né, muito mais capitalista do que o padrão das Misses, que também é bem capitalista, mas é muito mais de você diminuir, de você ser menor, de você ser muito magra, é muito mais preconceituoso, né, tem um preconceito por trás que você tem que ser clara e tem que ter o cabelo desse jeito e tem que ter o corpo muito magro. E o da Kardashian, das Kardashians também tem um preconceito por trás, como todo padrão tem, mas ele vai muito mais pro lado do que você comprou, é muito mais capitalista, uma coisa que tem um consumo por trás, mas não é o consumo só de coisas, é o consumo de partes de corpo. Então você vai mudando o seu corpo, você vai moldando o seu corpo, o seu corpo vai botando seios, você vai botando bunda, você vai tirando a bochecha, você vai botando coisa aqui, você vai botando botox, você vai investindo no seu corpo, o seu corpo se torna a sua beleza comprada, você vai comprando coisas para a sua beleza, né, o mercado de beleza tá aí, o mito da beleza, né, que é o livro da Naomi Wolf. Esse livro aqui é a minha bíblia, o mito da beleza da Naomi Wolf, ele foi publicado em 1992, e esse livro fala sobre as formas de controle da mulher e como a beleza, o mito da beleza, se tornou uma forma de controle da mulher, pós-revolução industrial, depois que a mulher começou a conquistar o espaço de trabalho, e aí foi outra forma de controlar a mulher, já que ela tava muito liberta, né, e esse livro é muito bom, é maravilhoso, e se você ler o livro de 1992, parece que a gente tá falando dos tempos atuais, sabe, tem quase 30 anos esse livro, que foi o que inspirou o meu livro, Pare de Sotear, obviamente, opa, o meu livro, Pare de Sotear, que foi a minha maior bibliografia mesmo do meu livro, foi Naomi Wolf, o mito da beleza, esse livro é incrível, e nesse livro a gente aprende a indústria da beleza, tudo que é criado para a mulher, tudo que é feminino, tudo que é pra tornar o seu corpo mais bonito e diferente do que ele é, tem a ver com a forma de controle, controlar você, pra que você viva louca e pensando só nisso, e fazendo só isso, e não ligando pras outras coisas. E aí você fica pensando, ah, muito fácil, ó, vamos tentar fazer igualdade de gênero, que é o que a gente quer. Pensa que você vai fazer um casamento, aí tem o noivo e tem a noiva. O que a noiva passa pra ir pra um casamento? O que o noivo passa? A noiva, além dela se preparar meses antes pra emagrecer, pra ficar bonita, né, pra caber no vestido de noiva, né, a gente já falou isso naquele caso da Carolina Dickmann, isso é uma grande besteira, mas enfim, vamos endossar aqui o que é o padrão, né, você tem que emagrecer pra ficar bonita, você vai mudar o cabelo, você vai ajeitar a cara, você vai ver a roupa que você vai usar, o vestido de noivo, tem que ser o vestido de princesa, você vai ajeitar todo o casamento, você vai fazer tudo pra ficar bonita, linda nas fotos e tudo mais, enquanto o cara, o que o cara faz? Ele corta o cabelo, pode até dar uma emagrecidinha, assim, dar uma corridinha, sabe, pra ficar no boa, mas não é uma questão pro homem, sabe? O cara antes de ir pro encontro e a mulher antes de ir pro encontro, né, a mulher ela se prepara, se depila, o cara não tá nem preocupado com pelo, o cara não tá preocupado com nada, o cara vai pro encontro, passa um perfuminho, toma um banho e é isso. Você vê homens pensando na dieta, pensando no botox, pensando no não sei o que, não sei o que lá no corpo, vou botar um silicone, vou botar uma bunda, você até vê um cara ou outro, né, e geralmente quando são esses caras, as pessoas já colocam também no recorte, como se fosse gay, né, porque o cara que cuida da aparência é gay, por quê? Porque parece uma mulher, porque a gente vive uma sociedade patriarcal e machista, o olhar do homem sobretudo, então o cara que põe botox, ele se arruma e tudo mais, ele parece uma mulher, para o olhar masculino, então ele é gay, automaticamente ele é gay, por isso que a mulher que fica pensando em tudo, pra fazer tudo, pra ser tudo diferente, pra ser bonita, maravilhosa, enquanto o homem não pensa em nada, você não entende que isso é uma forma de controle? É controlando você, pra que você gaste o seu tempo, a sua energia, com a sua aparência, com você mesma, enquanto o homem tá lá, sendo um homem de sucesso, ele tá lá bancando a vida dele, é um cara esperto, é um cara determinado, é um cara que tem força, é um cara que aparece, enquanto você só é uma pessoa que é linda, maravilhosa, pra ficar do lado do cara, que vai pagar tuas contas, e de preferência pagar tuas plásticas, e as coisas todas, pra que você seja uma mulher, bem mimada, e esse é o sonho de todas as mulheres, não é verdade? E as mulheres, elas se arrumam, elas ficam bonitas, elas querem ter aparência bonita, pra quem? Pros homens, pros homens, ah não Alexandra, mas eu gosto de me arrumar, para as outras mulheres, sim, porque a gente vive uma sociedade, patriarcal e machista, que cria rivalidade entre as mulheres, então essa competição entre as mulheres, da mulher se arruma para outra mulher, é porque a mulher quer ser melhor que a outra mulher, para conquistar o cara lá, que está lá trabalhando, está lá ganhando dinheiro dele, sendo bem rico, enquanto você vai conquistar, ó, vai pegar ali o marido, para te bancar, não é isso? É assim que a sociedade funciona, e pensa, eu sei que você pode não pensar dessa forma, mas é isso, então entendam que tudo isso é uma forma de controle, do corpo, da mulher, e por mais que você saiba que isso existe, que isso funciona, você não precisa mais viver isso, meu amor, não precisa, é muito desigual isso tudo, né, isso só mostra a pressão, muito maior em cima da mulher, essa pressão estética, essa pressão da feminilidade perfeita, que você tem que ser daquele jeito, e desse jeito você é bonita, você é linda, e reforçando que a sua aparência, ela pode ser comprada, ela pode ser manejada, e que você não tem que ser do jeito que você é, você tem que ser tudo, menos o que você é, e esse vídeo, eu quero trazer pra vocês esse contexto que eu trouxe agora, mas nada mais é pra você se libertar disso, pra você entender que você não é obrigado a ser bonita desse jeito, não é, sabe por quê? Porque o que é bonita? É o padrão? Olha em volta, olha ao seu redor, quem você acha bonito, quem você acha bonita, tem tanta gente que acha tantas outras pessoas bonitas, por que a gente vai ficar focando em ser daquele jeito, daquele padrão, o bonito para todos, você não tem que ser bonita pra todo mundo, você não tem que ser bonita pra ninguém, nem pra você, porque se você acha que ser bonito é ser padrão, não seja bonita, vai feia mesmo, como eu já falei aqui, vai feia mesmo, tá se sentindo feia? Vai feia mesmo, vai viver, vai viver a sua vida, entendeu? você não é obrigada a comprar uma beleza pra se sentir bela, você não é obrigada a adquirir alguma coisa nova, moldar o seu corpo, e mudar pra se sentir bonita, você não é obrigada a ser do jeito que todo mundo quer ser, porque acha que é o certo, você não é obrigada, você tem a sua beleza, que você já nasceu com ela, e a gente pode parar de ficar comprando belezas, e julgando as pessoas pelo que elas aparentam, e começar a olhar que existem várias belezas, e várias pessoas, e pode ser que eu ache aquela pessoa feia, mas alguém vai achar ela bonita, e quem sou eu pra falar que ela é feia? E a gente vai parar de achar que é maluquíssima a pessoa gorda, se sentir bonita, e se sentir feliz com o corpo dela, não, é porque eu tô bem, eu não preciso mudar, eu não preciso moldar o meu corpo, ou ser diferente, só porque você acha que eu sou feia, e que eu deveria ser desse jeito, não, eu não preciso, eu tô muito feliz do jeito que eu sou, e tem muita gente que tá muito feliz do jeito que é, sem precisar mudar, e assim a gente vai tendo empatia, e abrindo os olhos pro novo, entendendo que a gente não é obrigada a ser do jeito que todo mundo acha que é, pra ser, entendeu? Você não é obrigada a ser bonita, então para de querer ficar indo atrás de coisas, e produtos, e shakes, e dietas, e coisas que vão te atormentar, te machucar, e fazer você se odiar cada vez mais, e você ficar atormentada, vivendo só isso, entendeu? Porque na verdade, o que é falado no Mito da Beleza, e também no meu livro, é que tudo isso, esses shakes, essas coisas diets e lights, essas dietas da moda, essas roupas que estão cada vez menores, pra não caber em você de propósito, pra você achar que você tem que emagrecer, mais um tamanho, essas milhões de alternativas, pra que você tenha um corpo perfeito, e cirurgias estéticas e plásticas, tudo isso é pra te controlar, é pra fazer você, mulher, trabalhar, 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 pra gastar o seu dinheiro com a sua aparência, porque você é uma mulher independente, você tem o seu salário, você tem o seu emprego, então tá, então você vai ter que gastar todo o seu salário, na sua cara, no seu corpo, na sua aparência, é outra forma de controle, entendam isso, é outra forma de controle, nosso sistema patriarcal e machista, funciona muito bem, entendeu? É uma forma de controle, parece uma loucura, parece uma teoria da conspiração, mas isso foi começado lá atrás, a gente tá falando disso pós-revolução industrial, então assim, isso tem muito tempo, tá? E isso funciona até hoje, porque a nossa construção social, infelizmente, tá muito bem construidinha mesmo, e é difícil quebrar isso, é difícil quebrar isso, parece maluquice, parece que a gente tá falando coisas que vêm do além, e não, é só uma nova forma da gente olhar o mundo, entender que você não precisa comprar nada, você não precisa mudar nada, a sua beleza tá dentro de você, e se alguém não te acha bonita, e se alguém te acha feio, você vai entender da onde vem isso, você vai entender porque que a pessoa pensa isso, ou, e não se esquece, se inscreve no canal e deixa seu like, aí você chega pra mim e fala, Alexandra, beleza, você me contou isso tudo, e agora, o que eu faço com essas informações todas? Então eu não vou usar mais nenhum produto na minha cara, eu não vou mais fazer uma reeducação alimentar, não vou me exercitar, eu não posso fazer nada por mim, claro, você pode fazer tudo que você quiser, o feminismo é isso, você não é obrigado a nada, e você pode fazer tudo que você quiser, a diferença é que você tem que entender o contexto que você tá inserido, como as coisas funcionam na sociedade, e entender que às vezes parte das suas escolhas, e parte das suas insatisfações, às vezes boa parte das suas insatisfações, não são suas, elas foram criadas em cima de você, e você se acha feia, porque às vezes uma pessoa falou isso, duas pessoas falaram isso, sei lá, você postou uma foto na internet e alguém falou, e você automaticamente se sente horrível, se sente feia, e você não é, você é maravilhosa, e você é linda do seu jeito, você tem a sua beleza, cada um tem a sua beleza, você não é obrigada a nada, você pode ser do jeito que você quiser, então você tem todo o direito de não ser bonita, como as pessoas falam que tem que ser, você pode ser do jeito que você quiser, meu amor, tá tudo bem, e quebrar isso é muito difícil, dentro da gente, quando a gente vai se percebendo, a gente vai se achando bonita, a gente vai se olhando de outra forma, a gente vai experimentando, a gente vai dando oportunidade, pra gente mesma, de usar uma roupinha ou outra, mais decontada, e mais não sei o que, e a gente vai vendo que, pô, eu posso ir pra praia de biquíni, eu posso curtir a minha vida, as pessoas vão me olhar torto, as pessoas vão isso e aquilo, mas, eu não sou obrigada a nada, o problema tá nas pessoas, não tá em mim, o problema tá no jeito que as pessoas me enxergam, não tá no meu jeito, não tá no meu corpo, não tá em mim, entendeu, meu amor? É isto, eu continuo assistindo os meus vídeos, eu continuo assistindo o Alexandrismos, ó, esses vídeos aqui do lado, pra que você vá se desconstruindo cada vez mais, pra que você vá aprendendo, que você não é obrigada a nada, que você é maravilhosa, do jeito que você é, tá bom? Um beijo, um queijo que eu agradeço, e até o próximo vídeo.